Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu VLOG de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Um enredo interessante não é o suficiente para tornar uma história interessante. Personagens interessantes também não garantem que uma história será interessante. Na realidade, uma história é tão interessante quanto as suas cenas. Em qualquer ponto de sua história, o público estará muito mais interessado no conflito dentro da cena atual do que no conflito geral da sua história. Dessa forma, se você se permitir criar cenas fracas a serviço da história maior, se você colocar o foco maior na história do que nas cenas, você sabotará o seu próprio trabalho. Mas, se você criar cenas fortes, cheias de conflitos, que desenvolvem personagens, constroem cenário e trabalham a trama, desenvolvem a trama, o tema da narrativa sua história vai ficar sensacional. O enredo mais original e os personagens mais simpáticos não conseguirão sustentar uma história se ela não mantém a atenção dos leitores de uma cena para outra. A arte de descrever cenas interessantes é a arte de evitar o tédio do leitor. E a única maneira de escrever uma história que funcione para o público contemporâneo é escrever algo que prenda atenção no nível da cena, que é quase uma das unidades básicas de uma história. Em uma cena interessante, a prosa é atraente, os personagens são atraentes e o enredo se desenvolve. Mas para isso, isso requer vigilância do escritor em todos os momentos. Então, para cativar o interesse do leitor contemporâneo, procure fazer com que eventos relevantes para a narrativa aconteçam em cada cena, seja para desenvolver personagem, desenvolver enredo, trabalhar o tema, compor o universo narrativo e, de preferência, tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ninguém disse que escrever era fácil, né? Nenhuma cena deve apenas apresentar informações que, ostensivamente, contextualizam ou movem o enredo. Quando, por exemplo, um personagem fica uma cena inteira explicando o contexto de uma situação, narrando o que aconteceu antes, ou seja, fica apenas fazendo exposição, caso essa cena não esteja dentro de um evento interessante ou integrada no desenvolvimento dos personagens da trama, aí você corre o risco de perder o leitor ou perder o seu espectador, no caso de roteiro. Assim, deve-se ter um cuidado especial com os momentos de exposição de informação. Uma das técnicas mais usadas no cinema, nos romances e tudo, é você misturar exposição com a ação. Tem que ter alguma coisa acontecendo, algo relevante. O personagem pode estar explicando o que está acontecendo, né? Ou dando lá a exposição dele dentro de uma cena tensa, onde o protagonista tem que fazer uma escolha difícil, como, por exemplo, o Morpheus faz com o Neo na cena da explicação sobre o que é a Matrix. É tudo dentro de uma situação tensa, o Neo está perdido e tal. Cada cena deve ser uma história completa, com começo, meio e fim, e cheia de todas as razões pelas quais amamos a ficção em primeiro lugar. E o mais importante, uma cena interessante é algo onde as coisas acontecem. Infelizmente, muitas histórias passam por cenas nas quais pouco ou literalmente nada acontece. Momentos artísticos de contemplação, quando o personagem fica olhando para o oceano ou faz caminhadas tristes pelos projetos, né? Pela praia, só funcionam como breves momentos de contraste ou então como base para um dilema interior, que aí está acontecendo coisa. Caso essas cenas estáticas demais sejam esticadas ou usadas sem habilidade de prosa ou sem um objetivo artístico específico, tá aí cenas onde nada acontece entendiam a maioria dos leitores. Outro elemento de cenas interessantes é o conflito, porque conflito é motor de trama. Repete comigo, conflito é motor de trama. Sem conflito, o enredo não se desenvolve. Um conflito é algo ou alguém que cria um obstáculo ao objetivo do seu protagonista. O conflito implora para cenas dirigidas por objetivos, sejam eles conscientes, objetivos, objetivos claros, objetivos difusos ou metamorfosiantes ao longo da narrativa. O objetivo da sua cena é a coisa mais importante. O objetivo da cena do seu personagem pode ser várias coisas. Pode ser um pistoleiro atrás de um bandido que entrou no bar. Ou pode ser um detetive atrás de uma pista em um beco imundo. Ou pode ser uma filha que quer ir sozinha a um show de rock, mas a sua mãe não deixa indicando uma, iniciando uma discussão. Pode ser também alguém tentando pegar um táxi para chegar no trabalho. É qualquer obstáculo. Seja qual for o caso, o caminho para o objetivo do personagem na cena deve encontrar complicações e isso gera conflito, gera história. O personagem deve se reagrupar, repensar, tentar de novo depois que ele encontra um obstáculo. Talvez até abandonar um objetivo ineficaz em busca de outro objetivo. objetivo. Talvez o personagem atinja o objetivo inicial. Afinal de contas, essas dificuldades vão levar a um novo ciclo de cenas. Porém, se um personagem encontra um obstáculo simplista após outro obstáculo simplista em uma corrente variável, simplista, que leva diretamente ao objetivo final da história no clímax, a história fica tediosa. Ou seja, cenas interessantes elas têm complexidade, elas têm camadas. Complexidade é uma cena, indica que a cena é fortemente embalada com todas as nuances realistas de trocas e também desejos realistas entre os personagens. mais do que apenas uma ou duas ideias, objetivos ou consequências estão em jogo. As perguntas feitas nessas cenas, quer dizer, elas têm respostas que vão acima do binário, não é só assim ou não. Pode estar em jogo algo mais do que aquele obstáculo visível na cena. Um detetive atrás de uma pista em um beco pode estar ao mesmo tempo preocupado com a sua reputação, caso ele não encontre aquela pista. Uma filha discutindo com a mãe se ela pode ir a um show de rock, ela pode também estar motivada a se encontrar com um novo rapaz da escola, que também vai estar no show e que está sendo cobiçado pela garota mais bonita da sala, que também vai estar no show. Então, se ela não for, ela não vai ter a chance com esse rapaz e tudo isso agrega complexidade. As questões no centro de cenas interessantes raramente são equações de soma zero. Elas introduzem consequências multifacetadas, como, por exemplo, lá no Matrix, no filme Matrix, o Neo irá aceitar, quando ele vai para Matrix, aceitar ficar na Matrix ou ficar no mundo real, quando ele tem que fazer essa escolha. Ou, por exemplo, uma história com a esposa que vai aceitar o trabalho, mesmo que o marido não queira que ela faça. O Walter White, do Breaking Bad, ele vai se tornar um traficante de metanfetamina ou não, mesmo que isso, se você ficar um traficante, ameaça a vida dele, ameaça a vida da família. O conflito interno de seu personagem entre necessidades e desejos, entre um conjunto de consequências em detrimento de outro, é o primeiro tipo de complexidade pertinente que você pode adicionar para criar interesse no leitor ou no espectador. Mas não pare por aí. Que conflitos internos estão acontecendo nos demais personagens da cena? Isso é mais complexidade. Quais são alguns dos objetivos concorrentes e talvez igualmente válidos entre os seus diferentes personagens que estão perseguindo? Quais são as diferentes camadas dos relacionamentos entre os personagens? Camada romântica? É um relacionamento de amizade, de competição, de rivalidade, de inveja, de ódio? Que mais? Que outras camadas você pode colocar nos personagens da sua cena? Porque a complexidade em cena é também o que a gente chama de subtexto. Uma cena fica muito mais interessante quando o subtexto de uma cena, o que está por trás, diz algo diferente do contexto, que é o que está na frente. Por exemplo, quando o Morpheus oferece as duas pílulas para o Neo, oferecendo a ele a escolha de ver o mundo real, ele está oferecendo essa escolha, mas também ele está testando o Neo para ver se ele é o escolhido também e recrutá-lo na sua luta contra as máquinas, né? O Redentor. O leitor, o espectador, a gente vê a cena e sente que tem alguma coisa por trás que está acontecendo. E aí você permanece lendo ou assistindo cenas com subtexto para ver o que é esse subtexto. Uma das maneiras mais fáceis de adicionar complexidade a nível de cena é adicionar algo inesperado, tipo o casamento vermelho do Game of Thrones, né? Isso não significa lançar alguma catástrofe aleatória, alguma mudança sem lógica na narrativa ou feita de maneira abrupta demais para ser plausível ou realista. O inesperado em narrativa é a difícil arte de criar personagens que irão agir de maneira realista, mas surpreendente. Então, cenas surpreendentes, como a famosa cena do casamento vermelho, Red Wedding, né? Depois vocês pesquisam, quem não conhece, ela é uma cena inesperada, mas quando você vê em retrospecto ela parece inevitável, dada as características dos personagens envolvidos, a construção dos arcos emocionais de personagem e tudo. Se uma história, por exemplo, de um marido machista, que o marido machista reage calmamente à decisão da sua esposa de trabalhar fora de casa, pode ser uma reação inesperada que tem um subtexto. Ele pode, depois a gente descobre que ele está arquitetando a sabotagem do esforço da esposa de trabalhar fora, ou pode querer aproveitar os momentos que a mulher está fora de casa para ter uma amante. Então isso é o subtexto. Seja como for, o inesperado deve ser surpreendente. Não deve estar esperando, mas deve estar dentro do que é plausível, do que é realista no cenário, no estilo de narrativa e na proposta do autor. Usado com sabedoria, a quebra das expectativas, quando organicamente integrada na narrativa, é talvez uma das melhores técnicas para atrair a atenção dos leitores. E, finalmente, uma cena não é uma cena, muito menos uma cena interessante, se não tiver mudança, se nada mudar, se o personagem entra do mesmo jeito que sai. O personagem tem que entrar de um jeito e sair de outro jeito para ser cena. Uma pergunta boa para se fazer ao construir uma cena é a seguinte. As opções do seu personagem são diferentes no final da cena do que eram no começo da cena? Uma boa estrutura de cena é uma cena que consegue mover o seu personagem ou mais perto ou mais longe do objetivo final da história. A gente falou isso muito em vídeos anteriores. Esse movimento de afastar ou de aproximar pode ser efetuado de várias maneiras. Talvez o personagem receba informações são úteis ou informações incorretas, falsas. Talvez o personagem faça amizade ou afaste alguém que possa ajudá-lo. Talvez o personagem ganhe ou perca algo importante. Talvez o personagem seja impactado internamente ao ponto que o que ele quer ou que as suas razões já mudaram totalmente. Ou talvez seja outro personagem ou outro mundo de história que muda a maneira de... O entorno do personagem muda de modo a impactar o protagonista em direção ao seu objetivo da história. Mas independente do que é que muda, tem que mudar. Tem que ter coisa mudando. Cada cena, se não é muda fora, muda dentro e cada cena deve espelhar a história maior. Uma jornada que inicia em um lugar ou estado de ser e termina em outro estado de ser. Melhor ou pior ou neutro. Se você analisar uma cena de sua narrativa e perceber que nada mudou muito, você pode ter certeza que essa cena não desenvolve enredo e provavelmente ela não é interessante para o leitor. E para a gente terminar aqui, vamos ver algumas perguntas para checar se a cena que você escreveu é interessante. Então, primeira perguntinha, você está entediado a escrever ou a ler a cena? Se você está entediado, o leitor vai estar entediado também. Os personagens são dinâmicos? Eles estão se movendo, estão movendo o enredo através dos seus próprios desejos e ações? Não é nada forçado de fora, por dentro? Ah, número 3, a cena tem conflito? Existe algum tipo de tensão relacional, que a gente chama de tensão entre os personagens? Outra pergunta, há motivo para o leitor simpatizar com os personagens? E empatia é uma coisa muito importante, vou até falar um pouquinho aqui. Porque envolver os seus leitores intelectualmente é uma coisa, mas não há substituto para envolver os seus leitores através das emoções. Faça com que eles se identifiquem com os seus personagens, que eles sintam que estão envolvidos nessa mesma desesperada luta humana que todo mundo está, e que eles se sentirão extasiados em todas as cenas e vão adorar o seu livro. Pergunte a si mesmo se você deu aos leitores uma razão para se importar com o que acontece com o seu personagem em qualquer cena. E lembre-se que a empatia surge quando um personagem experimenta consequências realistas. E embora as cenas interessantes certamente não sejam a única medida de valor de uma história, elas são um portal através do qual você cativa os leitores com a sua narrativa. E se você escrever uma história em que a maioria das cenas vale a pena ler pelos seus próprios méritos, você pode apostar que tem um livro, que você teve um livro, né? Ou que você tem um livro que os seus leitores vão adorar e amar ler. E é isso aí por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, tem o link aqui embaixo, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E me siga também no Instagram Newton Nitro, que tem dicas diárias, resenhas de escrita, tem ilustração, tem muita coisa legal lá no meu Instagram Newton Nitro. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Lá no meu Nitro Blog tem até vários depoimentos de meus clientes. Eu trabalho já tem vários anos com leitura crítica. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, e se inscreva no Melhore Seu Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube de dicas diárias de inglês e mais de 900 aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E também nos siga no Melhore Seu Inglês Instagram, faça parte lá da nossa turma. A gente tem grupo gratuito de inglês no WhatsApp. Entre em contato com a gente. Então fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu romance, Marca da Caveira, já está terminado, já está na editora, deve sair esse ano. É o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. E o Legião, A Era da Desolação, que é um cenário doido demais, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, da editora Redbox e deve sair em breve. E aguardem também o meu projeto de literatura steampunk, de horror transhumanista em intestino, A Cidade Estranha. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas. Tchau, tchau.